Um abraço que transforma o dia, um gesto que muda a rotina, ou um sorriso que melhora o humor. A verdadeira magia natalina está em compartilhar o amor. Por isso, nesse Natal, dê o seu melhor. Afinal, toda forma de cooperação vira presente quando vem do coração. Cooperativa é assim. Quando a gente coopera, todo mundo vira Papai Noel.